Meu coração bate mais forte em você Quando eu te vejo mais quando eu vejo você Será que é amor? Eu não sei Será que é paixão? Talvez Só sei que é bom demais Será que é amor? Eu não sei Será que é paixão? Talvez Só sei que é bom demais Aqui tá bom, só falta você Aqui tá bom, só falta você Aqui tá bom, só falta você Você, você, meu bem e querer Aqui tá bom, só falta você Aqui tá bom, só falta você Aqui tá bom, só falta você Você, meu, você, meu bem e querer Aqui tá bom, só falta você Aqui tá bom, só falta você Aqui tá bom, só falta você